A partir de agora, começa a decisão, Débora Duarte, quem foi o melhor da noite pra você? Tanta coisa pra pegar, tablet, essas coisas. Pra mim, foi o Iaco. Olha aí, então primeiro voto, Iaco, Leonardo Midiorin. Deixar o Leandro, paulão pro final pra sobrar pra ele. A gente escolheu antes, né, da escolha deles. Sim, claro. Hoje eu escolhi, assim, gostei de todos, gente. Vocês são maravilhosos, eu sei do empenho de cada um. Mas hoje eu fiquei com o Chaplin, a galera do Teatro das Sombras. É legal. Parabéns, sucesso pra vocês, gastem bem esse dinheiro aí, invistam bem. É importante que você vai saber que Leonardo Midiorin, psicólogo, ator consagrado e mais ainda professor de teatro, teve o voto dele. E dando aula de teatro, a gente sabe do empenho, né? Sim, claro. Todo mundo se empenha muito, então parabéns pra todos, viu, gente? E agora, Paulo Zulu, quem foi o melhor da noite? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, foi incrível essa apresentação. Eu aqui fiquei, porque eu assisto, eu valorizo muito o sonho e o talento que cada um tem, independente de ser específico ou colocado como rótulo. Então, parabéns a todos. Só que eu tenho uma identificação pessoal, uma coisa que mexeu muito comigo, que é a relação pai-filho. Vocês desculpem, mas eu tenho isso. Então, eu imagino eu colocar o meu filho numa situação de risco e força e precisão e exatidão e, ao mesmo tempo, demonstração pra todo mundo ver, confiando 100% em mim e nele. Olha, na boa, gente, não é pra qualquer pai que faria isso, não. Nem pra qualquer filho que ia assumir. Eu, como esportista, eu vejo que, realmente, às vezes eu vou praticar alguma coisa com o meu filho, vou dar aula de jiu-jitsu, vou levar pro surf, eu vejo. Sabe o perigo? Não, filho, cuidado com aquilo, ó, o kimono, cuidado com não sei o que. A gente fica com amor à flor da pele. Numa situação dessa de vocês, olha, eu tô aqui até agora impressionado e parabéns, cara. Fico com eles. Paulo Zulu, vota na família Marrufo. Olha como é que tá essa decisão, hein, Anny? Grupo Eclipse, um voto. Família Marrufo, outro voto. Iaco, outro voto. Não, e tem um detalhe, o voto do nosso auditório, ele tem um peso maior. Então, se o auditório votar em qualquer outra pessoa, qualquer outro artista que ainda não foi votado, leva o prêmio da noite. Olha aí, então tá lá. Olha a importância que vocês têm. Tá, cerca de 250 pessoas. Na verdade, a capacidade é de 500 pessoas e a gente espera brevemente ter a capacidade total, mas de acordo com os protocolos de segurança. Até morreu, cerca de 250 pessoas. E agora, você não esperava por essa, né? Por isso, ó, o auditório vai decidir quem é o melhor da noite para o auditório. Voto pra quem? Felipe Gouveia! Portanto, apesar de tá aí, né? Um voto pra cada um, nosso auditório vota e o peso maior, o Felipe levou o prêmio da noite, Fausto. É, mas por justiça os outros votaram o prêmio também, foi os três pra votar aqui, eles votam os três aqui e vamos resolver isso aí. Olha, regulamento aqui assim, ó. Ó, a diferença é mínima, todo mundo teve o voto aqui e é merecido. Então, vota aqui. Gustavo, você vai votar com o teu pai. O Iaco, vota você. A gente vai estudar o caso do Petrach ainda. Tá aí o Felipe Gouveia. A partir da semana que vem, então, fase decisiva com essa galera.